Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coen na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma plataforma para você estar ganhando todas as moedas possíveis aqui dentro da Fawcett Pay Então você vai poder sacar 24 vezes com cada moeda E eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns pagamentos que eu recebi aqui Essa plataforma aqui é uma plataforma nova, na primeira vez que a gente está postando aqui no nosso canal E a gente já fez aqui o teste para mostrar para vocês e estamos aí comprovando aí Vocês vão ver aqui a nossa prova de pagamento Então estou aqui, você vai colocar aí apenas o seu e-mail da Fawcett Pay Então para isso você precisa ter uma conta já cadastrada E fazer aí o seu login usando aí o seu e-mail, o mesmo e-mail que você usou lá na sua carteira da Fawcett Pay Então tem todas as moedas disponíveis aqui, você pode estar sacando aí através das Fawcett E aqui, sempre que você for entrar na sua plataforma, vai ter um X ali em cima de um banner Sempre vai aparecer ali um anúncio que você precisa fechar para ter acesso ao menu lateral Então você vai verificar aí as moedas disponíveis e vai clicar lá para estar sacando aquela moeda que você gostaria de receber Então aqui, a gente clicou aqui na Dogecoin, a gente acabou de fazer a Fawcett Eu vou mostrar aqui para vocês o valor recebido Aparece assim, a Top, é ilimitado, Client Dogecoin 2023 Aparece ali o comprovante E a gente vai ter que esperar ali alguns minutos até que a gente possa resgatar novamente o nosso dinheiro Então aqui a Fawcett disponibiliza ali pagamentos a cada 12 minutos Em cada moeda você pode estar sacando 24 vezes E aqui, você simplifica se tem saldo ali na moeda Como vocês viram ali, tem saldo ali, aparece um ícone verde Então aqui você passa pela verificação, que é bem simples também Onde você vai clicar ali na ordem dos números que aparecem ali para vocês Então aqui aparece em inglês Você vai traduzir aí, caso você não entenda E vai organizar ali os números na ordem Clicou ali em Não Sou Um Robô, clicou em Client E automaticamente você vai estar recebendo aí o dinheiro na sua conta Então aqui, da mesma maneira que a gente recebeu aqui o Dogecoin A gente clicou lá para estar recebendo a DigiBit E fizemos ali a Fawcett E você vai ver aqui que eu vou atualizar aqui a minha página E você vai ver aqui na Fawcett Pay já o pagamento aqui na DigiBit Então aparece aqui o nome do site, o valor recebido ali em DigiBit No dia 9 de novembro de 2023 E vou fazer aqui um site novamente para mostrar para vocês Que realmente funciona em todas as moedas Tá, clicou ali e recebeu Você pode estar esperando 12 minutos para estar fazendo novamente nessa moeda aqui Ou você escolhe simplesmente outra moeda Para você estar ganhando aí o seu dinheiro Vou atualizar aqui para mostrar para vocês Vou ter aqui um X Então você clicou ali São anúncios ali que aparecem de vez em quando Mal reproduzidos E às vezes por isso que a gente não consegue ver ali os anúncios Mas aparece um X, tá, meio transparente ali na sua tela Tá, então você clicou aqui na barra lateral Escolhe outra moeda Para passar aqui para o nosso sistema ali Para comprovar que você não é um robô E vai ter acesso aí a Fawcett Aqui na ETHL você vê que não tem saldo Tá, ali um ícone vermelho Você escolhe ali outra moeda para estar sacando ali Se tiver saldo Tá, aqui ó Escolhi aqui a FEIOR Você vê ali que tem um ícone verde E você também pode estar usando aí para estar recebendo Vou aproximar aqui a minha tela para mostrar aqui para vocês, ó Tá disponível ali em RED Tá, você vai passar aqui por outra verificação Vai clicar ali na numeração ali na ordem Vai passar ali pela verificação ali que você não roubou Clicou em CLAY E você vai estar recebendo aquela moeda ali Então a gente escolheu a FEIORRA Você recebe na FEIORRA Tá, de acordo com a moeda que você vai escolhendo E sacando lá o seu dinheiro após a Fawcett Passei aqui pela atualização de página E você vai ver aqui o pagamento da FEIORRA Tá, para comprovar que realmente funciona em todas as moedas É só fazer aí o que foi ensinado E você vai estar ganhando aí as suas comissões aí Diretamente na sua carteira da Fawcett Pay Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida Deixe o seu like e comente ajuda